Quem sabe eu ainda sou Uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Dançar por minhas meias Três quartos Lisando baixo pelos cantos Você é uma liga mais Quem sabe o príncipe virou um jato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandagem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Bopeira é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu filé E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandagem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Martal, nosso técnico aqui Olha o cara do P.A., vela da puta Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Mudo meu filé Que me engano E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandagem Ó Martão, pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha